O Momento Maia Podcast inaugura seu novo quadro, Ressonância Musical, onde o mundo artístico vai revelar tudo aquilo que queria falar sobre músicas, suas músicas prediletas, seus momentos musicais mais íntimos. E eu e Meg May Bradfield, minha fiel escudeira, vamos revelar pra você tudo aquilo sobre o mundo artístico e seu mundo musical. Momento Maia Podcast, clique aqui embaixo e confira.